É verdade, é tudo comigo mesmo. Vamos lá, peixe! Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Eu entro no baile e vejo a briga no salão É uma minoria arrumando confusão Então se liga na responsa Pare de violência Que esse lance de briga será nossa decadência Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Agora sangue bom, pare pra pensar Põe a mão na consciência e deixe a briga pra lá No baile tem muitas coisas melhor do que brigar As gatinhas batem bundinha só pra gente azarar Aí choque, o DJ vai ajudar Vai soltar um pancadão pra galera agitar Tá dançando no sapatinho ou zoando geral Só peço a galera curta o baile na moral Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira No baile funk não pode haver pancadaria Somos todos irmãos, quero união nessa família Por isso amigo, eu peço que não brigue mais Venha cantar com a gente e violência nunca mais Eu quero amor, fraternidade e união Por isso eu peço o fim da violência no salão Estou em busca da paz e atrás dela eu vou com tudo Preserve o baile funk pro seu filho no futuro Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Quero ver, quero ouvir Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira União na baixada, na zona sul e zona norte Porque um dia a violência pode nos trazer a morte Muitos se foram, não pararam pra pensar Agora é muito tarde e nunca mais irão voltar O maior bem que temos é a nossa própria vida Mas muitos se esqueceram e só querem covardia Agora amassa a funkeira, faça o que prometeu Combater a violência, isso vai agradar a Deus Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira No baile funk não pode haver pancadaria Somos todos irmãos, quero união nessa família Por isso amigo, eu peço que não brigue mais Venha cantar com a gente e violência nunca mais Eu quero amor, fraternidade e união Por isso eu peço o fim da violência no salão Estou em busca da paz e atrás dela eu vou com tudo Preserve o baile funk pro seu filho no futuro Rapaziada, quero me apresentar Sou MC Raposão e cheguei para bala Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Pare de brigar e deixe de besteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira Vem curtir com a gente o baile a semana inteira